Bom dia, meu povo! Acordamos hoje, já estamos na estrada aqui na BR-174 com destino a Serra do Tepequém hoje e estamos prontos para partir para a serra. O dia amanheceu assim hoje, ó. Choveu essa noite? Choveu a noite, temos bem precinho, hoje estava bom para dormir até mais tarde. Ontem a noite estava relampejando muito, aí de noite choveu, mas assim, não parece que foi uma chuva forte. Eu ouvi duas vezes a noite, acordei com a chuva. Então agora, partiu a estrada? Partiu. Depois de uma noite de chuva, saímos de Boa Vista com destino a Serra do Tepequém. A BR-174 não estalece as coisas e pegamos muita lama em cima do asfalto. Atravessamos algumas pontes, passamos na vegetação típica da região, o lavrado, e chegamos no município base para ir até a Vila Tepequém, a Majari. E pasmem, além da gasolina ser caríssima, estava em falta. Chegamos no município de Majari. O último antes da Vila, Tepequém. Isso. E aqui é o último posto também, que falaram, mas está aqui o posto. Vou dar uma entrada aqui para poder dar uma abastecida. É o último posto, deve só ter esse aqui também na cidade. E aí... A gente parou lá para ver se comia a tal da paçoca, mas desistimos. Muito caro. Era R$18,00 um saquinho de 200 gramas, a gente deixou muito caro. Vamos deixar para uma próxima oportunidade. Isso aí. E a gasolina aqui está R$6,55. Olha, Guilherme. R$18,05. R$8,05. Ah, beleza. Mas ele não precisa abastecê, não. Mas bora ver aqui. Triste. E eu também tenho que ir atrás dar uma borracharia para ajeitar o vazamento. Tenho que ir. Eu não troquei os pneus, não troquei os pitos. Arrumei um e não arrumei o outro. Beleza. Além de ser R$6,55, não tem. Não tem. A nossa sorte é que a gente acha que vai dar. Né, Vinícius? Vai dar. Deixa eu pensar aqui. Vai dar. É porque tem a serra, né? Aí, na subida da serra, gasta mais. Mas na volta gasta menos. Mas na volta gasta menos. Mas aí, qualquer coisa lá deve ter em corote. Ele falou ali para a gente já que é R$10,00. R$10,00 um litro. Mas dá um jeito, né? Fazer o quê? Vou ficar esperando aqui o caminhão chegar. Mas agora eu vou atrás de arrumar o pneu ali. A gente já foi na borracharia esses dias. Arrumou um lado. É porque eu troquei os dois pneus de trás lá em Manaus. Beleza. Aí não tinha pito lá. O cara botou os antigos. Só que ele está todo ressecado. Muito ruim. Aí um lado deu problema. No pitozinho vazou. O cara lá em Rorainópolis arrumou. E agora deu problema no outro lado. Só que não é pelo pito. É pela borracha que está ressecada. Aí eu não sei. Ele falou que ia por aqui a borracharia. Vimos aqui na borracharia. Mas deve ser horário de almoço, né? Meio dia e meia. Meio dia e meia. E aí nessas cidades pequenas tem essas coisas. E aí lá quando eu testei estava vazando ali. Vamos ver se está vazando ainda. Olha lá. Está vazando ainda. Está vendo? Não sei se dá para ver. Mas bem ali assim está vazando. Fazendo umas espuminhas. Aí eu dei uma completada aqui. Enchi com a mangueira que está com ar. Deu uma completada. E nós vamos assim mesmo. Para não ter que ficar esperando. Lá na vila deve ter borracharia. A gente arruma lá. Qualquer coisa. Senão a gente arruma na volta. É um negócio que está vazando um pouquinho. Dá para ir. Mas que tem que arrumar. Os da frente que são velhos. Nunca foi mexido. Está 100%. Hoje eu fui dar uma calibrada. Estava 100% calibrado. É a coisa. Vamos embora. Pois é. Nem sempre o novo é bom. E os irmãs foram comprar um quê só? Ah é? Foram. Mas já chegam aí. Depois de sair do município de Amajari. São mais 40 quilômetros antes de começar a subida. Tivemos que ir de primeira. Com rotação bem alta. Por se tratar de uma subida muito índime. Acompanhe agora a subida. A gente está subindo da serra. Use a primeira marcha. Não pare no acostamento. É isso galera. Está falando que é o início da serra. A gente já subiu. Agora vai sebrar. Essa daí andou em primeiro mesmo. Ué? Está pensando que você vai dar primeiro. Você juro que eu sou um pequenininho. Botou? A presagina está muito pesada. Eu não acho que era. Essa aqui tinha sofrido. Perú, hein? É, mãe. Fica aqui também para te falar, hein? Que ladeirinha da miséria. Ai, fazer isso aí deve ser bem bonito, não é? É aqui que o teu pai falou, eu acho. Será? Acho que é. Acabou não, hein? Putz que... Por isso que o Alcides falou também da Kombi A. A Kombi A aqui é brava, tá? E hoje é porque está fresco. Mas ela esquenta muito. Está chegando. E os irmãos, é subir? Não precisa ir. Ai, confesso que fiquei nervosa. Você está doido. Não perguntei a subir desse jeito, não. Não é suave. É mais assim, vai fazendo assim. É... Ó, chega que esquentou o motor. Tem uma pessoa que comentou essa semana no nosso canal. E ele falou que é cego e assiste nossos vídeos. Eu achei muito legal. E eu fiquei pensando como que a gente pode, tipo, descrever o que a gente está vendo, né? Porque ele não está vendo. Ele só está ouvindo o que a gente está falando. É, uma subida aí que... É, eu não sei se ele já enxergou alguma vez na vida. Ou se ele já nasceu cego. Então, eu não sei se ele está, porque é uma cor verde e tal. Mas aqui a mata é bem bonita. É bem legal, está fresquinho hoje. E... Eita, pegou o negócio no lugar. E é isso, e agora tem mais uma subida aqui. Que vai ser só isso. Mas pior que aquela ali, eu acho que não tem como. Aquela ali é brava, tá? O Salles até mandou um áudio dizendo que era para pegar um toco. E a gente nem pegou, né, Viníci? Não, mas é porque, pelo que eu entendi, ele deve ter querido subir ali de segunda. Pela história dele. Será? Foi. Mas estava escrito que era para ir de primeira. Mas meu pai é teimoso, né? Ó, aqui terminou. Mais uma subida boa. E a Kombi nem deu tempo dela esfriar. Já estamos subindo de novo. Já estamos subindo de novo. Mas essa daqui não esquenta, né? Tipo assim... É por isso que o Alcides falou para a gente. O Alcides é um combeiro também, além de Manaus. Eles têm um canal do YouTube e caminho de Kombi. Vocês devem conhecer. Só que... Só que a dele é a ar, né? Está muito legal esse clima aqui. Está profício para sair. Só que a dele é a ar. E aí a ar sofre aqui, né? Essa é a normal já sofre. Mais iniciosa. Venta aí, venta aí. Não erra não, cara. Estou nervosa. Eita, vou ter embalado mais. Quem é do Rio, conhece Fibu, Petrovic, tal, tipo, igualzinho. Mas não é essa inclinação toda, não. Não, beleza. Aqui é muito inclinado. Estou falando do clima e da vegetação. Claro que não é mesmo vegetação, porque lá não é floresta, né? Aqui é ruim. É floresta amazônica. É marco atulante. Aqui é muito inclinado. Mas é totalmente diferente de tudo que a gente já foi até hoje. Está com muita serração. Branquinho, branquinho. E a gente quer ir para Cachoeira. No início e quente. Não, aqui não é tanto não, mas ó. Temperatura. A bichinha está sofrendo. Mas aí ela vai ligar a ventoinha agora, ela dá uma refrescada. É porque a temperatura da válvula termostática da Kombi, ela abre em 80, né? Aí, ela só liga a ventoinha em 100 para refrescar. Mas é porque a subida aqui é brava, viu? Vou te falar um negócio. Eu nunca subi não. Lá no Peru, cordilheira e top, mas ela é suave. Não é desse jeito aqui, não. É, Roraima não é surpreendendo, né? Cada dia uma surpresa diferente. Bora, ventoinha. Liga. Chegou, olha. Está assistindo. Rapaz, olha. Nossos amigos... Nossos amigos... Do lado da Argentina deve estar... Meu Deus, onde que eles nos meteram? É, mas a vãzinha deles tem força. A Kombi é mais... Essa daqui também é igual àquela, tá? Se chegar no começo dela a 20 por hora, não sobe não. Eu estou de primeira aqui a 30 e pouco. A Kombi está no último aqui. Estou até... Sei lá. A gente está sofrendo, tá? Eu falei que eu ia sofrer, não sabia? Meu Deus do céu. Mas foi isso. A gente veio... Era 50 quilômetros lá da Cristianção, a Paxecer. E só estava reta, reta, reta. E a gente falou, gente, não vai começar a subir não. Mas aí também, na hora que começa a subir, tem que subir tudo de uma vez. Mas olha que sim, o asfalto top, né? É, dá muito bom. Já facilita muito. Imagina se não fosse um asfalto bom. Não ia ter como parar para os buracos. Se parar, depois não ia mais. Pois é. E parece que eles reformaram agora, né? Porque está bem... Bem forte, assim, as linhas de tinta. É, e vamos de novo. Bora ver isso. E é isso, ó. Vai dar já sete minutos e eles estão aqui com a subir toda a gente. E a Kombi sofrendo. Tem sete minutos que ela está sofrendo. E os irmãos, eu não estou vendo mais as irmãs. Não, não tem como esperar. Olha só, que legal, né? Que legal. Tomara que a Kombi vá, né? Não, mas ela tem que ir. Ela já está aqui. Não, ela está indo. Tomara que vá tranquilo. Não tem nada. A temperatura está elevada. Ali, alguém já tem o número, Vinícius. A temperatura está elevada. A voz que eu gravei. Todas essas placas tem a bandeirinha. A bandeira do Brasil ali. Eu queria só um alíviozinho rapidinho. Para a Kombi. Vamos ver se aqui alivia. Alivia, né? Um pouco. Não. Não muito, mas um pouco, né? Tem alguma coisa ali. Ah, eu acho que é o SESC. Eu tinha visto propaganda lá no Trevo do Post. O SESC até pequeno. Deve ser bem bonitinho. Quer dar uma descostada aqui para esperar o povo? E a Kombi dar uma descansada? Eu não sei, mas é o melhor que me dá. Bem legal o que ele seca. E aí, está fazendo o quê? Estou dando uma refrescada no motor. Está muito quente. E aí, ele até soltou um pouco de água ali pelo respiro. Espero que não dê problema na tampa. E olha aqui como que está o clima, galera. Só a serração. Mas não está frio. Eu estou, tipo, de macaquinho doce. Está calor e tal. Está de boa. É, lá no Rio, se tivesse esse tempo assim, eu não conseguia ficar do jeito que a gente está aqui, não. Muito legal. E olha, a pesadinha ficou mais suja aqui, nessa estrada, do que na 319, né, Vinícius? Ficou. Lá foi só o pó, mas aí não ficou essa lama, né? Aqui está aventureira mesmo. O Vinícius segue jogando água no radiador. Os nossos amigos já chegaram. Eles chegaram logo assim, a gente parou. A van deles não está sofrendo tanto. Olha, dá uma olhadinha aqui. Espera aí. Vai já começar a sair bastante... Fumaça. Fumaça. Porque a água evapora, né? E aqui embaixo, está saindo bem quente. Bem quente. Bem quente. Está morrinha. E enquanto o motor esfriava, nós estávamos comendo, fazendo almoço. Bianca fez um franguinho, agora ela está escovando o dente. Olha só. E aí o tempo deu uma limpada, ó. Nas imagens de drone aí, vocês veem que estava feio. Mas agora já deu uma limpada, ó. E está bem, bem alto aqui. E ainda tem uma subida muito boa aqui pela frente, né? Tem uma curvinha ali, show, que eu fui andando lá ver. E nós vamos lá. Espero que vá. Tranquilo. E depois dessa subidinha já acaba a subida zona, né? E a gente já chega lá na vila quatro quilômetros depois. Então, só a Bianca terminar ali para a gente poder ir. Já? Quase. Eu vou lavar a minha. Então, show. Então, bora, né, Vinícius? É, galera. Eu dei uma rézinha, vou embalar. Tem uma curva muito boa ali. E esse tempo todo que a gente ficou aqui uma meia horinha, não passou um carro, né? Não, passou uma moto só. É? Não, passou uma marocca descendo. Eu nem isso. Bora. Eita, a ladeirona aqui é boa. Já começa de primeira e continua, né? Não, aqui tem aquela curva ali. Pô, estava legal aquele climazinho, mas o azul é muito mais bonito, né? É. Fica tudo verdinho. Oh my God. Meu Deus, Vinícius. Vai cair tudo atrás. Bora, bora. Não pode parar não. E lá vem o carro. Ai, cacete. Logo que eu vou. Não sabe o que eu falei. Nossa, é lindo demais ali do lado. É, olha aí. Você veio aqui andando, né? Vim, pô. Mas não estava assim não, não estava de ver nada. Ó. Aí, show, show, show. Na volta que vai ser legal. É. E aí aqui já acaba. Essa plaquinha aí já é da... Começo da descida. Que seja bem-vindo ao Tepequém. Vamos tirar uma foto? Vamos. Então vamos. E aqui já tem umas propagandinhas. Para a Kombi. Para a Kombi aparecer. E é isto. Show de bola. Galera, aqui nós estamos na Serra do Tepequém. Acabamos de subir a Serra. Se você não acompanha, assiste o vídeo passado. Depois de terminar, é melhor assistir o passado primeiro. Mas aí você volta aqui. E olha só. Sejam bem-vindos à Serra do Tepequém. Aqui nós viemos, foi conhecer algumas cachoeiras, alguma coisa. Tive que dar uma paradinha na compra, ela dá uma resfriada no vídeo passado. Mas agora acho que já está tudo bem. Porque é de primeira, de primeira, forçando a rotação no último. Agora está tudo bem com a Kombi. Vamos descer agora até a vilinha. São 4 quilômetros, pelas informações aqui. E nesse vídeo vocês vão ver as cachoeiras aqui do Tepequém, né? Pois é. Chegar lá a gente vai pedir algumas informações. Vamos arrumar uma galá para estacionar. Vamos pesquisar, algumas coisas. É, vamos estacionar. Vamos ver onde a gente vai dormir. E aí só aventura. E hoje a noite tem pizza. É? É. Argentina? Isso aí. Fiquei sabendo. Hum, delícia. Agora. E tudo que sobe e desce. Pois é. Depois de termos subido muito, agora estamos descendo. Só que é uma descida mais tranquila. É, tranquila porque a gente está subindo na Norte. Então a gente vai falar que é difícil. Aqui tem área de camping. Não, aqui é mais tranquilo, dá para ver. E daqui já dá para ver do alto, um pouquinho mais alto. Dá para ver algumas casinhas já. E no vídeo passado, quem assistiu viu que o tempo estava completamente fechado e em pouco tempo abriu. E agora já está só de novo, né? Isso aí. Agora o sol já está atinindo novamente aqui, perto da linha do Equador, como ele sempre gosta de ser. Dá uma olhadinha no rio aí, vamos ver. Esse rio. Vai ser grande. Ver se tem muita água. Ele é grande. Ah, não, mas ele está... Ele está pequeno, mas ele é bem... Será que ele fica totalmente cheio? Está totalmente... Só... Só... É, porque se der uma chuva, ele vem, né? Enchurrado. Só uma filetinha. Mas a água é bem clarinha. O cachoeiro deve ser bonito. Eita. Olha, e aqui eu acho que é o centrinho, né? Aí, o ponto da açaí tradicional é açaí do Tepequei. Do Beirão. Ah, é aquele que a gente viu propaganda lá na placa. Aham. Tem quadra. Olha, o quê? Alguma coisa é a prefeitura, né? Sim. Na verdade, aqui não tem prefeitura, né? É. Aqui é distrito, né? É distrito de Amajar. Galera, seguinte. Parei a lei e pedi informação do cara. O cara é condutor aqui da comunidade, né? Então, ele sabe de tudo. Ele informou pra gente o seguinte. Dois quilômetros aqui pra frente, a gente já chega na Cachoeira do Paiva. E é pra onde estamos indo. Vamos ver se a gente consegue um lugarzinho pra estacionar e dormir por lá. E na Cachoeira do Paiva é onde sai pra mão de Deus também. São 25 minutos de trilha. Aqui, ó. Lá, muito dentro, lá naquela pedra cortada, é o platô. Lá são três horas caminhando pra chegar lá. Pesado, pesado, pesado. Uhum. Ali tem um negocinho, eu amo alguma coisa, ó. É uma pousada que tem uma propaganda. Estacionamento, ó. É, tu tá pousada, ué? É. E parece ser bem chiquezinho, tá pousada. É, eu amo até pequeno. Que bonitinho. Tem várias pousadas, vários campings. Mas a gente vai tentar ficar lá onde é a Cachoeira mesmo, né? É, a gente vai tentar ficar lá onde é a Cachoeira. Talvez tenha que pagar lá, mas se a gente conseguir um lugar que não pague, é prioridade. A Pedra da Mão de Deus, não vamos pagar pra ir nela. Não vamos pagar a guia. Acredito que ela esteja bem sinalizada e não vai ter problema. E o platô teria que ter guia, porque é muito longe. As outras Cachoeiras a gente vai se informando, vai indo e tal. E vai dar certo. Então vamos ir devagarzinho. Aqui nessa estradinha são dois quilômetros, tranquilo. E já chegamos aqui aonde vai ser a nossa dormida de hoje, olha só. Já está disposto aqui os carros, o campinho de convivência aqui no meio. E lá no fundo nós temos a serra. Aqui um outro turista de Manaus. Já disse que foi pra Trênis 19 algumas vezes. Essa estradinha reta aqui vai pra trilha onde começa pra Mão de Deus. São 25 minutos. Aqui pelo que o rapaz me informou, final de semana eles ficam vendendo coisas aqui. Tem água de coco ali. Aceita Pix não sei como. Sei lá, se ele traz um moldo, um repetidor, alguma coisa. Porque não tem internet, como é que vai aceitar Pix, né? Mas vamos já ver se tem internet, né? Pra aceitar Pix tem que ter internet. E aqui é onde entra pra Cachoeira, né? A gente encontrou com um condutor lá. Ele falou que aqui ele nem vem pro pessoal, ele só ensina um pouquinho e vai. Acho que aqui é tranquilo. O pessoal também chegou e foi. E aí nós vamos aqui com cuidado com as pedras pontudas. E vamos indo. E aqui tem as setas, pra gente não se perder. E a vegetação aqui é completamente diferente. Na estrada a gente não vê o tanto que é diferente, o tanto que eles falam do lavrado, né? Na estrada não dá pra perceber tanto. Agora a gente estando aqui no meio, a gente nota claramente como é essa vegetação. O rapaz tava brincando lá que as folhas só servem pra lixar a unha. Mas eu não vi essas ásperas, ásperas ainda. Mas são todas essas árvores mais rasteiras, né? Bem diferente. E questão de 300 quilômetros, né? 300 quilômetros que você sai aqui da... Depois que você passa a linha do Equador. E aí muda completamente. Antes da linha do Equador é a floresta amazônica como a gente conhece. Na região ali do Amazonas é até bem mais fechado do que lá no Acre, né? Porque lá é muito desmatado pra criação de gado e tal, pra plantação. E aqui no Amazonas é mais preservado. E aí quando entra aqui em Roraima, já muda pra esse lavrado aqui, muitas pedras, né? E aí é essa vegetação rasteira, aberta. Bem legal. Bem legal pra acampar aqui, né? Agora eu tô escutando o barulho da cachoeira. Agora eu tô indo pro rumo certo, então. Vambora chegando lá. Deve ter uma escada boa aqui, porque pra todo lado que a gente olha, dá pra ver bem baixo, né? Então vamos indo. Ali tinha uma plaquinha que a escada tava em reforma. Aqui dá pra ver as tabuas antigas da escada. Vamos descendo aqui com cuidado. De buenas. Bianca tava fazendo um adendo aqui que realmente não é acessível, né? Não. Nem carregando, muito complicado aqui pra... Porque as pedras são muito pontudas. Muito pontudas. E é só pedra, pedra, pedra. E aqui a escadinha. Acho que a parte das tábuas é mais pra baixo, né? Porque aqui tá nas pedras ainda. Mas bem tranquilo, bem tranquilo. Então bora. Olha, aqui do lado a gente já pega a corredeira do Will. E aqui é onde tá em reforma, né? E o pessoal que tá reformando deixou o celular, JBL. Deixou tudo aqui, uma segurança muito boa. E aí vamos descendo aqui devagarzinho. Eles tão reformando com as pedras, né? Tão colocando, fazendo uma escada de pedras mesmo. Bem bacana. Picareta, inchada, tem tudo aqui. Então vamos indo. Tranquilinho, tranquilinho. A Bianca tem a perna um pouco pequena. Tô achando tudo legal. Cuidado, essas pedras tão soltas. E é muita água aqui, né? Como eu disse, nós ainda estamos na época aqui que tem muita chuva nessa região. Então... Que isso, pelo amor de Deus! Então aqui tem muita água. Olha ali, ó. Bora, bora. Mô, o que é isso? Tá fazendo feio. O pessoal ali já profissional nos... Eu tô com medo de cair. Profissional nos trackings. Cadê tua sapatinha? Então vai. Não, é. Vai, vai, vai. Pode mostrar aí a experiência. Essa aqui é a Bianca, ela tá devagar, tá devagar. Tá devagar, hein, já. Tá devagar, hein, já. Cuidado, gente, pelo amor de Deus. Tá liso aqui. Tá aqui, pô. Bora, Bianca. Tá liso aí, hein. Ai, meu Deus. E essa árvore aqui na minha mão, você me atrapalhou. Bora, bora. Tá liso, hein. Tá liso, hein. O pessoal vai indo ali. Vai segurando nas árvores. Que vai dando certo. Aqui, ó. Aqui tá bem liso, hein. Cuidado, pesa no galho. Ela deu uma escorregada. Ela deu uma escorregada. Eu viro o cachoeira que é paga. Pelo menos a estrutura. Ela deu... Ai! Ela deu uma escorregada bonita aqui, tá? Ó. É? É isso que é ela. Ai, meu Deus. Passou de carro. Meu chinelo vai arrebentar sempre. Meu Deus. Para de me fumar, Vinícius. As pessoas querem ver as suas habilidades. Eu não tenho habilidades. Me dá a mão. Bora, bora, meu povo. Vai se daqui pra... Ó, galera. A descida inicialmente era reta aqui, né? Só que como tá em Reforma Life, deram uma outra descida ali. Mas aqui tem até uma cordinha e tal. Bem legal. E aqui a gente já chega em alguma coisa aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Aqui tem uma queda, ó. E aí continua. E aí E aí Minha única compra no Paraguai Minha sapatilha de água Agora ninguém me segura E aí, Vinicius? Vinicius está descalço, ele deixou o chinelo do outro lado E agora vai ter que ir lá piscar Ele falou que essa brilha, se não me engano, vai dar no mirante Vai ficar com as pedras ali, e ela vai do outro lado Ah Essa filha que está amassada Vamos então Nossa, bem melhor que esse sapatilha aqui Porque eu não comprei antes Porque não machuca o pé Vamos até aqui da praia Vamos até aqui da praia Galera, aquela trilha que eu falei pra vocês já é a pedra da mão de Deus lá Veio um guia ali com outro pessoal, eu dei uma pesquisadinha E ele falou que é por aqui uns 15 minutos Ele falou que tem bastante trilhas Mas é só ir nas mais limpas Mas eu estou vendo que tem seta Tem uma setinha ali no chão A subida pode cansar, mas a vista vale a pena Ou seja, tem subida Mas a Bianca já está profissional Agora com a minha sapatilha ninguém me segura Como? Agora com a minha sapatilha ninguém me segura Olha a vista Sim Tem as flechas Guias Chegamos aqui no mirante Não está focando a luz, olha só Acho que não é a pedra ainda, na mão de Deus Tem umas setas continuando Tem um pessoal ainda ali também Então mais gente na trilha é melhor A gente vai junto E olha só a altura Aquela estrada onde está o sol É por onde a gente passou Ali Não estava subida ainda Estava retinho E aqui não tem nada Embaixo Olha isso Olha isso E a Bianca está ali Se aventurando Deixa meu pai ver isso É Olha a zarara Vamos passar aqui irmão Lá vem as araras da Bianca Essas daí é qual? Tem que saber hein É a vermelha Não É? É azul essa daí Aquela peito amarelo Canindé Elas vão passar bem aqui mesmo Araras Pararam de gritar Quem é? Essa é a vermelha É a vermelha Chegamos aqui na pedra Na mão de Deus Foi bem rápido Eu achava que era bem pior Começar a patilha Bem tranquilo Aqui ó Guias de visitantes Caixa de som a qualquer objeto sonoro Organize seu grupo Evite a lotação sobre a rocha Máximo de 5 pessoas Ao tirar a foto Lembre-se que tem mais pessoas aguardando Então Máximo de 5 pessoas né? São as 4? É Mas aí depende do peso também né? Acho que a foto é daqui né? Deve ser Não sei Bora descobrir E olha só Como é A situação Olha aí ó Embaixo não tem Nada É só uma Uma hora cai né? Ai que não seja agora Mas não Talvez não seja agora Mas uma hora Com certeza cai E olha só Que show Que show E aqui é aberto Olha que lindo amor Tem uma florzinha no meio do nada A florzinha nasceu aqui na Agora é gritada Embaixo Tem duas araras ali Não vai dar de ver na câmera Mas a gente consegue ver aqui Estão paradas Estão paradas lá ainda na árvore Não sei se dá de ver Bem aqui assim Ah agora eu perdi Olha lá ó Cadê? Achei Tem bastante aqui E é isso galera Chegamos aqui Cachoeira do Paiva E a mão de Deus Já Ok Aqui na Serra Tepequém E agora nós vamos voltar Daqui dá até pra ver Onde estão nossos 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 carros lá Naquele negocinho verde É por ali Bem ali assim Então vai dar pra vir com um drone legal Então vambora né? Vambora Vambora O sol saiu agora Bem melhor Mas é isso Vamos que hoje tem pizza Tchau Tchau Chegamos? Chegamos 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 Vamos organizar aqui agora Já vi que nosso banho aqui vai dar errado Tinha que tá pra trás né? Tinha que tá pra trás É isso Ah mas não tem ninguém aqui Tá mas a água não desce Hum Não é porque tá isolado não É porque a água não desce Entendi Mas eu vou só subir a frente dela lá no meio do mato e vai dar certo E aí é isso Vamos tomar banho então hoje pela primeira vez na barraquinha Hoje vai Acho que aqui é tão isolado que dá pra tomar até fora Puts Já voltamos aqui Já estamos aqui organizando Tá saindo uma massa ali Uma massa caseira Já passei um varal em cima Eu botei a lâmpada ali quando escurecer Bianca lavou a louça do almoço E agora eu vou arrumar o banheiro Olha só Aqui nós arma assim ó É porque a Bianca não ajuda É porque a Bianca não ajuda Aí fica difícil isso aí ó O filmário tá ruim porque ela não ajuda Só vai ajudar a filmar Estava melhor Cuida aí deixa eu filmar Na câmera Calma Vinícius Bora olha só Agora fica melhor É mesmo assim Pera aí Aí já foi Foi? Pronto Nossa primeiro banho Vamos posicionar 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 Ele aqui Aí Aí o que que a gente faz? Eu já peguei a sacolinha ali ó Nossa o chuveiro Vamos aproveitar e quando tá de dia pra tomar um banho né? Aqui é a bombinha É a bombinha normal Pra quem não viu o vídeo Vou deixar no card aí pra você o vídeo do nosso banheiro que a gente instalou tudo A gente liga lá na saída Liga a energia aqui ali E aí vamos ver a água Ó A Kombi não tá muito na posição que ela deveria estar É Ainda melhorei um pouco E o porra só vai ser lá ó Isso aí Aí vou ligar aqui ó Tô atrás de ligar aqui Vai dar certo Tá demorando muito hein Calma aí Que não é assim não Que instalação Galera deixa eu só pegar o fio direito aqui Já volto com vocês Então a pausa foi porque os fios eles ficam ali pra dentro Aí eu tinha que enfiar a mão lá por dentro do guarda-roupa Pra poder pegar Precisa de segurança Que questão de segurança Aí a gente volta aqui o amarelo no amarelo ó Amarelo no amarelo Esse aqui negativo no negativo Liga aqui E aí esse aqui passa pra dentro da barraca ó A gente abre aqui ó Vou entrar por aqui peraí Vai Abre aqui Aí passa os dois pra dentro da barraca Esse Aí você liga aqui ó Não, não vai ligar na minha cara não Não, peraí Economiza, temos pouco Nossa, você tava filmando Caramba Você tava filmando bastante hein Vou ter que fazer de novo Vou ter que fazer de novo Ah Olha aí Show de bola E olha lá o pôr do sol que lindo E vai dar certo o nosso banho Vai Isso aí tem que dar né Aqui é toda uma técnica Toda uma engenharia elaborada Faz engenharia pra isso né Viníci E como eu disse Hoje vai ter a pizza Mas a Bianca não tá aqui Aguentando esperar Ainda tá comendo o biscoitinho Ah esse biscoitinho é muito bom É pra mim é igual Só umzinho E aqui ó Já tá saindo a massa Massa caseira Tá sendo feita aqui na hora E você era profissional? Profissional Era Ele Era padeiro mesmo né Então é uma profissão dele O negócio que vai sair bom E Aqui é só farinha de trigo Vai Tem Tem quantidade? Ele botou no olho aqui Eu vi ele botando no olho Não mas tem uma balança embaixo Ah sim Aqui Não tinha visto 900 500 gramas 500 gramas de farinha Para 4 Para 4 Para 4 o que? 2 pizzas Ah tá 2 pizzas Por que 4 então? Para 4 pessoas Ah tá 2 pizzas Entendi 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 Ah o Vinicius vai me abrir Não Eu não tinha entendido E o banheiro já tá ali hein Já vou tomar meu banho Qualquer coisa a gente tem lâmpada Tem uma explicação Tem um Prefermento Aqui está o Prefermento Vamos aprender amor Aqui Prefermento Esse é o segredo Ah tá Esse não pode mostrar Não pode mostrar Não pode Esse não pode Esse aí pra pula Eu vou pegar meu banquinho É alto né Havan Uhum Ainda fica A mesma altura que eu Ih tem todo um livro ali né Não é assim não Olha ali ó Eu quero esse caderno de receita Todas vezes eu vou entender alguma coisa Eu vou colocar 5 horas Quando tá treino É né Isso é o que? Sai Hum Hum É Por que que tu não faz um negócio desse? Porque eu não tenho forno Hum Hum É Olha aí meu povo Enquanto a massa tá saindo ali Já a gente mostra Eu tô aqui dentro do banheirinho Olha aí ó Toalha tá em cima Dá de ver A duchinha ó Tá aqui ó Vou já ligar E tomar um banho Pressão Pressão Olha só Olha comigo Errou Pronto Não tem água Aí beleza Bianca pegou água todinha no balde Galera tem água sim É que tinha deixado fechado o registro Pressão Agora vai agora vai Só pela gravidade já vem ó Ó Muita água Muita água Colomizando Colomizando rapaz E aqui ó Eu fico só observando A massa tá saindo lá Ó Já tá sovando a massa Sovando Como é que eles falam? Sovando assim Sovando Amassando É a mesma coisa amor E aí depois você vai deixar ela descansar ou não precisa? Sim Tinha que levar Estiramos E ao fogo Top Isso aí Quando você estiver preparando a pizza eu mostro E olha só como tá O acampamento A lâmpada aqui 12 volts Show E aqui A pizza tá No ponto Olha aí Olha aí Lombo Queijo Tomato Molho de tomate E azeitona E essa daqui é a nossa? É nossa É tudo né? É tudo Porque aqui é o seguinte Tem que ficar perguntando pra Bianca o que ela come O que ela não come Eu só não como azeitona E você também não Pergunta Tem que ficar perguntando um monte de coisa Porque é cheio das coisas ali Pra não comer as coisas E aí tá bonita hein? Vamos já Vamos botar É lá E aí Uma coisa interessante né? Aqui pra nós Como tem que contar se paga ou com a mão? Quando é mano? Pra mano Uma coisa interessante aqui pra nós Que a Bianca perguntou Eles não tem costume de comer pizza doce Sim E aqui no Brasil Poxa que pena Aqui no Brasil tem muita pizza doce Tá melhor E aí Não tem E isso daqui Vocês usam? Ketchup e maionese? Ou é Sem nada? Deponem Aham Ai ai Brasileiro é uma coisa incrível Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui Delicente Que isso Bianca? Vai de na casa dos outros É É Eu tô com frio Não usa mesmo? Não Pode olhar pizza não A gente usa Você sim? Sim Muito Muito A Bianca já tá com Só esperando Então bora comer? Bora Eu tô vendo que você tá aí Já Já entrei Tá pronto Eu tô com frio Galera ontem a pizza tava muito boa né Léo? Bom dia primeiramente né Bianca? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Ontem a pizza tava Muy rico Tava muito bom a pizza E agora nós acordamos Já estamos indo numa outra partezinha que eu vi com drone aqui Que parece que dá pra ver o paredão E aí depois daqui a gente vai procurar outras cachoeiras aqui na vila Né? Sim E aqui tem um riozinho sei lá Um garapézinho Um corriguinho Que passa e cai lá naquela outra Naquela outra cascatinha que tinha E aí A noite foi super tranquila né? Muito bom ali Tranquilo Muito de boa Frio né? Sim Dormimos com a cobertinha Dormimos com a cobertinha O climatizador ligado no mínimo E Agora vamos só ver se dá pra ver o paredão aqui A visão Pra gente poder ir pra voltar pra vila São dois quilômetros e Vê se a gente acha outra cachoeira aí Então bora E chegamos aqui numa partezinha do mundo Dá pra ver bastante também ó Bem alto, bem alto A estradinha passa lá embaixo ó Pra onde a gente veio A gente sobe dando a volta assim E ali o paredão A pedra da mão de Deus Dá pra ver tudinho Muito legal, muito legal Vamos ver se pra ali Se pro rumo de lá dá pra Dá pra ver mais alguma coisa Mas bem alto, bem alto E aqui lembra o Monte Roraima né? Não, por foto Aquele paredão ali ó Do jeito que a gente tá vendo aqui lembra Só que eu acho que o Monte Roraima Deve ser mais alto né? Bem mais alto Mas muito doido aqui Bem legal E pra lá tem mais montanhas Vamos voltar aqui Ver se ali a gente consegue ver mais alguma coisa Galera A gente não foi lá no mais longe Tava só assistindo o barulho de água muito longe A trilha é muito fechada Cortei meu pé todo E a minha perna E a gente chegou aqui no mirador Bem pertinho da Kombi Que dá pra ver o rio todo Olha só Aqui dá pra ver tudo ó Ali é onde a gente tava Lá embaixo a gente foi também Lá mais em cima Ali é a mão de Deus E o rio continua pra cá Mas aquela cascata deve ser por aqui É bem ali ó Do riozinho que a gente passa E aí aqui embaixo Bem aqui assim Tem aquela queda maior Que vocês viram no drone Por aqui não dá de ver muito Deixa eu ver se esticando aqui Mas eu acho que não Olha só E aí Tudo dá de ver daqui E ali continua O rio vai aí Floresta dentro né E aí para de ter tantas Tantas cascatas Porque o monte acaba aqui né A serra acaba aqui É... É cachoeira É uma cascata Cachoeira né E aí show E continua pra lá ó E agora A gente encerra esse vídeo Aqui na Serra do Tepequém Mas vamos atrás de outras cachoeiras aqui Vamos atrás de onde foi dinamitado né Não sei se a gente vai conseguir chegar lá Mas a gente vai tentar atrás Ali tem um poção legal hein Tá vendo ele E é isso Aqui muito legal Pra você ficar aqui admirando Aqui na região não tem tanta fumaça Pelo menos tem um pouco Mas não tanta igual lá no Arque Rondônia Lá tem muita né Não daria de ver nem a cachoeira Mas show de bola Alguns momentos depois Nós estamos indo em umas trilhas aqui Que a gente pegou umas informações E a trilha pesada Trilha de quase duas horas Eu não sei se eu estou tão animada E trilha difícil com várias entradas O cara falou, 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 falou E eu estou indo agora E aí ó É... Acho que você também falou pra deixar o carro ou não Não, não Será? Então É... Pra frente Então vamos indo ainda A gente está tentando se guiar aqui E... Isso E a... E a trilhazinha aqui É pesadinha A trilha não A estradinha aqui é pesadinha Ele falou de várias entradas à direita Não entra, não entra Vai, vai E nós estamos indo Nós estamos indo Ele falou que a partir de um ponto Teria que ser 4x4 Eu não sei se é a partir dali Mas eu acho que não É Nós estamos indo aqui Qualquer coisa a gente dá uma rézinha e volta E nossos... Nossos amigos estão vindo atrás também Ai Ai... Ai, arranhou tudo E nós estamos indo em um lugar Que eles abriram o cânion Para poder desviar o curso do rio Como se chama? É... Trilindro Gringo É porque ele era... Da onde que ele falou? O cara que fez isso? Ai... Você forçou Não lembro Esqueci Olha só a vista E... A gente ainda vai fazer o almoço antes de ir Isso Onde a gente ficou Quando a gente conseguir estacionar lá Ai a gente vai fazer o almoço E ai... Lá nesse lugar Que é bem longe Mais uma hora e meia de caminhar Mais ou menos Tem um senhor que mora lá sozinho Não... Ele mora antes amor Mas ai ele falou que até o rio Era uma hora e meia Enfim Ele mora bem isolado Mora sozinho E ai... Diz que se chegar lá As vezes ele pode estar até Peneirando as pepitas de diamante lá É... E é isso A gente vai tentar chegar lá hoje Vamos ver Vamos Se tudo está errado A gente volta Vai dar certo Vai dar certo Bora indo Olha a estradinha que top E aqui na cidade Vida Olha aí É... Durante a semana é bem tranquilo Amor Bem tranquilo, bem tranquilo Vamos indo aqui Galera daqui a pouco a gente volta Off road A combina vai É a combina Off road Eita, ali tem um buraco feio Meu Deus Vinicius Eles vão perguntar O que que vocês... Vinicius Onde que a gente está se enfiando, hein? Acho que é aqui que ele falou É, eu também acho Tenta aqui, amor Uhum, vou tentar Vou só falar ali com um Galera, a combi pode não ter força Mas tração traseira tem suas vantagens no cascalho Aqui, ó Ela tem muita força Mas tração dianteira Aqui ela... Patina E aí, vai dar? É, a gente vai ajeitar ali Será? Por aqui, ó Por aqui, ó Será que não é melhor? Aqui, ó Eu acho que é E a gente já começa o vídeo E a chuva tá ali É, mas é porque ela é tração dianteira Tem que embalar, senão ela não sobe, não Agora eu entendi o que é a tração dianteira Não vai nem mudando Ah, agora eu entendi É, pelo visto a vão não vai subir Então nós vamos descer Vamos parar aqui mesmo, ó Nesse lugarzinho É bom também Lá tinha só uma visão melhor Mas se essa subir lá... Ah, é pra ver Não sei o vídeo Vai estacionar Mas acho que eu estou Atrapalhando ele E tivemos que descer a Kombi, né Porque a tração dianteira Ela não subiu aqui Patina muito, mas não sobe Então a gente desceu Colocou ali, ó Ficou bom também E aí Agora A gente vai Comer alguma coisa Pra poder pegar essa trilha De uma hora e meia Quase duas horas aí Dependendo da velocidade Pro trilhinho Show, show, show Bora já já E antes da caminhada Como eu disse Tem que sair o almoço Olha só o que que tá saindo aqui O que é isso, ó? É um bicho lá Com o cotopo na churrasco Mas é pra panela mesmo Vamos ver se vai dar certo Olha só E já já a gente começa A trilha Hoje eu quero ver, hein Bianca Hoje eu quero ver O teu condicionamento Não estou animado pra hoje Tô achando que a gente tá saindo muito tarde Pra um negócio que vai demorar Tô com medo da gente voltar de noite Mas tem fé E depois do almoço Agora de barriguinha cheia Nós vamos começar a trilha Olha só Eu fui lá de drone Dei uma olhadinha Tranquilo Bianca tá toda de rosa Faltou a sapatilha Por que que não tá com ela? Ah, porque ela já me deu bolha Ah, que bom É porque ela tá usando pouco Várias araras ali Papagas, alguma coisa Então bora Bora começar a trilha E aí, bora? Uma hora e meia O joelho tá bom O joelho tá bom O joelho tá bom Tem problema no joelho? Preparados Preparados, bora Olha a minha animação A Bianca é sedentária Não, mas isso Eu não gosto das máquinas Então bora E a trilha aqui, ó Pelo jeito vai ser toda nesse Lavrado Que é a vegetação aqui, né? A gente já falou em outros vídeos É bem diferente E muda rapidamente Quando a gente tá vindo ali de Manaus Depois que passa Presidente Figueiredo Depois que passa a reserva Muda Rápido Nem sobe Nada assim Basicamente depois que passa A linha do Equador, né? É Mas ainda é floresta, né? Você vê as fazendas Mas ainda vê a floresta ao fundo Aí depois que você passa Ali perto da linha do Equador Muda pra esse lavrado Uma vegetação baixa Rasteira Tipo aqui, ó A gente tá num lugar A gente tá num lugar Que acredito que não foi desmatado Que é dessa forma Desse jeito aqui mesmo E aqui a gente vai caminhando Por umas trilhas Bem Bem batidas Mas com o matinho do lado Que vai arranhando a perna Eu fui a única que a gente tava Mas porque eu lhe avisei Não, mas eu já tava pensando aí Depois que você falou Que o cara falou Ainda bem que eu vim Senão eu já tava irritado E eu já tinha voltado É Então vamos indo aqui É Uma caminhada Longa Então a gente vai manter o ritmo Sem parar aqui E a gente chega Lá tem a casinha do seu Manuel Que é um Um garimpeiro Que até hoje ele mora lá E faz o Mas tenta achar, né? Tenta achar aí alguma coisa Bora indo Eu não vi não Mas a câmera pegou Pera aí Que agora eu tô com medo Me ajuda aqui Tá bem, tá bem? Machucou não? Tá liso Tá liso? É isso Primeiro soldado abatido É galera, eu avisei Tá liso Tá liso Como que é liso em espanhol? Resbaladista Resbaladista Olha só Olha só Eu já tinha visto ali outro canto Mas aqui tá mais legal Onde tem uma pedra A água não consegue erodir E aí ficam umas torrezinhas Olha que legal Parece uma cidadezinha com um monte de prédio E agora a gente saiu do meio do mato E aí vamos entrar nesse descampado aqui Nesse areia E aí aqui é só seguir reto E aí a gente chega lá no Manuel Ai ai E o Vinicius é louco Como sempre A gente tava indo pro lado contrário Ah, não andamos 100 metros Não andamos 100 metros Ah não Claro que não E olha pra cima o tempo como é que tá Vai chover não, rapaz E a galera Aqui tudo passa água, viu? Quando chove muito A água passa por aqui Mas Nós não andamos 100 metros errados não Agora vamos pro rumo seto Agora estamos no rumo seto E essa água daqui já é a que passa lá no No trilhinho Então tem pouca água Então vai dar pra gente passar Dentro dele Caminhando Né? Foi o que o cara falou, né? Com pouca água Passa Agora imagina quando chove O tanto de água que não passa aqui e ali E passa tudo dentro da Do dinamitado Doido, né? E a gente não vai voltar por aqui Quando a gente chegar na casa do seu Manuel A gente vai voltar lá por cima Que aí Por lá não tem erro E aí vai dar certo Não sei nem porque eu tô indo atrás do seu É pra cá, é pra cá Olha só Aqui a trilhinha tá até mais marcada A gente saiu daqui A gente saiu daqui Foi pra lá Mas na verdade é pra cá Descendo o rio Bora Olha que rio legal É o rio que passa lá no trilhinho Lá nós vamos banhar Mas aqui em todos os lugares Dá pra tomar um banhozinho legal, hein? Transparentezinho a água Você vê que não tem nada Bora indo, bora indo Vamos ver o que que esse cara fez aí Pra tentar Tentar tirar uns diamantezinho aqui E aí E aí E aí A trilhazinha dentro do rio Tá legal Tá A água tá bem natural, né? A água dá boa Bora pro outro lado agora de novo Assim é? É É Muito legal Muita pedra, né? A única coisa que não pode dar ali é chover Olha o tempo Não vai mais chover não Bora Galera, e olha que legal essa parte É só rio e floresta Vejamos agora A gente acabou de encontrar um senhor ali Ele tá tentando pegar alguma coisa Não sei se é ouro, se é diamante Eu já falei que aqui é diamante Eu acho que aqui é diamante É que aqui é diamante Eu acho que aqui é diamante É diamante E vamos ver A gente Já andou um pouquinho Acho que ainda falta metade, né? Podrilinha Depois ainda tem a casa do seu manel E depois a Cachoeira do Funil E depois a Cachoeira do Funil Vamos embora E o tempo tá, ó Preto Vamos ver E agora é tudo por dentro d'água Nossa amiga já desistiu? Ela tava tirando, colocando, tirando, colocando Mas não tem condição Aqui é o tempo todo arro Vamos embora Vinicius tá ali tentando tirar o drone Tem que parar Pois é, porque Nosso tempo tá meio apertado E aí Agora fiquem com imagens do Como é que é mesmo o nome dele? Speed É do Flash Ah, é do... Não é Speed não? Não, é do Flash Ah, é do Flash Tá, vamos embora Uhum Começa Uou É um Começa E aí Ah Temper E chegamos aqui no trilim do gringo, olha só que legal, e tem até uma pontezinha ali, e aqui não vai ser pedra, acredito que vai ser areia, ou não vai ser areia, vai ser pedra, e dá pra ir. Tem, mas tranquilo, a água não tá muito forte, dá pra ir no tranquilo, show, muito, muito legal, muito bonito, é bem grande. Muito legal, bem bonito, diferente, tem uma ponte aqui em cima, e interessante dizer que não tá passando toda a água por aqui, né? Porque lá tem um que vai bolar, Bianca tá nervosa aqui, mas nós vamos indo aqui, nós vamos indo devagarzinho, tem que ter cuidado só pra não ter um buraco, um buraco muito fundo, então vamos pisando, e vamos indo aqui, devagarzinho, olha só que louco, cara, o cara dinamitou isso aqui tudinho, deixou uma ponte aqui, E aí não tá jogando, é, bora, 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 bora continuar, aqui parece, aqui parece que é mais raso, vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver, aqui é mais tranquilo, Aqui é pedra, pode vir aqui é raso, Bianca, aqui é raso, olha só, o que foi isso? Aqui é raso, bora, 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 Aqui é fundinho, tá? Não, é não, é não, é impressão de ótica. Agora aqui, aqui é. Tem que ser por aqui. Acho que é por aqui. Aqui é o nosso cobaia. É bom. Vai amor, vai ajuda. Passou. Ah, achei que isso ia acabar. Só acaba quando termina. Merda. Agora é vovado, né? Agora mostra aqui, daqui. Vamos mostrar. Olha, onde passamos? Olha, olha, olha. Foi dessa que eu vi lá atrás. Por isso que eu fiquei fazendo escândalo. Show de bola. Vamos seguindo agora. A gente já vai para a casa do Manel. E de lá nós vamos para a Cachoeira do Funil. E essa trilha que nós viemos, a gente chega pela parte de cima. Se a gente estivesse vindo pela casa do Manel, a gente chegar por baixo. Mas show demais, show demais, 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 demais. Chegamos aqui na casa do seu Manel. Finalmente. Nós erramos realmente pelo rio mais longe, a gente veio pelo caminho mais longe. Mas a gente vai voltar pelo mais perto. E ele tá aqui, ó. Show de bola. Vive sozinho aqui? É, né? Tem outro companheiro ali. Tem outro vizinho, né? Show de bola. E aí já tem quantos anos o senhor vive aqui? Aqui é mais de 15 anos. 15 anos o senhor mora aqui, né? E tá conseguindo tirar alguma coisinha aí do rio ainda. Tá. Até hoje. Show de bola. E agora a gente vai na Cachoeira do Funil aqui. Dá para tomar banho legal lá? Tá. Então vamos dar um pulinho lá. Muito obrigado, viu? De nada. Bons frutos aí para o senhor. E a gente vai seguir aqui até a Cachoeira do Funil. Bora. Eu errei a trilha? Errei. Mas nós viemos por dentro do rio. Coisa linda, maravilhosa. Isso aí mesmo. E aqui tem uma placa, ó. Cachoeira do Funil e Tilim do Gringo. Acho que eu tava falando errado. É Tilim do Gringo. Isso aí. O que você falou? Isso aí. Essa foto aqui tava mais seco, ó. É. Bem menos água. Menos água. Isso aí. Espera aí, mano. E agora vamos para o Funil. E agora vamos para o Funil. Vamos para o Funil. Vamos para o Juninho. Enquanto o Funil. E agora vamos para o Funil. Olha só, tem um buraquinho legal aqui, bacana, fundinho, dá até pra dar um mergulho. Abaixa aí, amor. Abaixa aí. Olha só. Olha aí, um buraquinho legal aqui. Bem gostosinho. Show, 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 show. Mas não se engane. De Indromassagem. Mas não se engane. Por quê? Tem a volta. Ah, sim. Não, mas isso já tá falando. Então bora. Toda ainda tem volta. Olha só. E aí, gostaram da trilha? Nós amamos. Limpinha? Dá um pouco arealda porque a Bianca já tá fazendo areia. Não, não. Tudo o que ele queria. Uma água na cabeça. Tira o bolé. E assim nos despedimos aqui da Cachoeira do Funim. Mas ali pra baixo. A gente tava tomando um banhozinho aqui. Melhor. E agora vamos pegar a trilha de volta. Vamos voltar por outro lugar. Mais perto. E a todo tempo a gente avista aqui o platô. Lá no fundo. Mas lá acho que ainda vamos acabar não indo. Não sei. Quer ir lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Se quiser ir naquele. Vamos. Três horas. Três horas. Não, não. Não, não. Então bora. Três horas. Três horas. E hoje a noite tem comida de novo do povo argentino. A Bianca tinha acabado de lavar o tênis. Afundou tudo. E hoje a noite tem comida de novo do povo argentino. Vamos fazer um negócio lá. E a gente gostou muito da pizza de ontem. Do vídeo passado. Mas bora, bora. Que agora a trilha de volta é para outro lugar. Bora. E a trilha de volta aqui. Segundo informações. É mais perto. Porém. Nós temos um ganho de elevação muito maior. Agora a gente vai subir esse morro e depois descer. Por lá não. A gente só desceu para o rio. E já seguiu o rio. E não teve mais subidas bruscas. Aqui não. Porque a gente está subindo bastante. Para depois descer. E aqui tem muita arara. A gente está no meio aqui da montanha. Então do lado direito. É baixo. Do lado esquerdo também. E a gente consegue escutar os gritos. Tanto do direito. Quanto do esquerdo. Bem bacana. E aqui é da vermelha. A maioria é da vermelha. E bora subindo aqui. Bora. O rapaz falou que por aqui era melhor do que pelo rio. Nunca. Vai. O rio era bem mais legal ficar andando dentro da água. E era reto. Não tinha só subida. Sobe. Sube, sube, sube. Lá de cima a visão deve ser bonita. Não quero visão não, Fino. Já vi muita visão. Bora, bora. E hoje teremos marshmallow no fogo. Só falta o marshmallow. A gente estava vindo aqui e nem se tocando o pessoal não estava vindo. Agora o Leo aparece ali com um monte de lenha. Lá perto será que não tem? Vai garantir, né? Ajuda ele, amor. Isso que é o rargas. Ah, economizar o gás. Hoje é o ar de câmbio mesmo. Bom que se panta esse mosquito. Olha que temos na nossa frente. Chegamos nos carros. Aí sim. Então, quando a gente foi, a gente foi por lá. E a gente acabou dando no rio. Certo? Era por aqui. Mas foi muito mais legal pelo rio. Se eu puder indicar, eu indico a ida e eu volto pelo rio. Isso aí. Mas a gente voltou por aqui. Disse que é mais perto. Acho que... Ah, sei lá. É uma coisa. E a gente nem viu passar aqui. A gente cansou. É. Então, vamos pegando os gravetos aqui. Vou pegar mais um aqui para ajudar. Olha só. Minha contribuição. Bora chegar e armar essa fogueira. E... O Leo está tentando fazer um... Um negócio aqui. Aqui no Brasil, acho que não tem essas coisas. Mas ele vai explicar. Explica aí. O que é que tem que fazer? Primeiro, e principal, é que saiga a comida. Sim, com certeza. Que resista e não se caiga, como aí. Tá. Vamos poner aqui o fogo. Tá, mas aí... E arriba, ponemos o guiso. Ah, no caso, vai para uma panela aí. Aí. A panela. Não, não... Aqui abaixo o fogo. Tá, tá beleza. Mas não... Mas aí, quando vai fazer churrasco, as coisas desse jeito também? Não, mas pode ser tranquilo. Entendi. E aqui tu já vai ajeitar embaixo e vai botar a panela em cima aí, né? Isso é para economizar gás ou é para ficar mais gostoso? É gostoso, ambos. Economiza e mais gostoso. É isso aí. Então, vai ficar... Ali ele vai para a panela, amor. Vai para a panela ali em cima. Entendi agora. Não tinha entendido não, rapaz. Mas agora vai ficar bom. Vai ficar mais gostoso e ainda sem gastar gás. Isso aí. Porque para eles é mais difícil o gás, né? Porque é totalmente diferente. Assim, quando a gente vai na Argentina também tem que ter uma gambiarra doida para conseguir gás para eles da mesma forma. Mas se vocês quiserem usar o nosso gás, a gente deixa. Sim, não, não. Nós estamos, meu Deus do céu. Nós estamos usando o gás, porque assim fica mais gostoso. Bora? Bora. E olha, galera, hoje... Ó, rapidinho. A gente apostou, eu e Vinícius, que o nosso gás vai durar até a virada do ano. O Vinícius acha que não, eu acho que vai. E o que vocês acham? Ele veio com a Kombi, tá? Compramos ela em maio. Isso aí. Olha só, galera. A Kombi está para frente hoje. Eu enchi a água dela hoje. Mas hoje nós vamos tomar banho aqui com a nova forma. Nosso banheiro... O que foi? Ela varreu... Varreu os incenso. Esse incenso, sim, é muito top. E como eu estava dizendo, nós vamos tomar banho aqui na frente hoje, porque aqui na frente eu tenho um suspiro que a gente usa para encher ela lá atrás e o ar sai aqui. Mas quando ela está muito para frente, aqui sai água também. E eu tenho uma mangueirinha ali do chuveiro, então eu vou ligar lá, vou abrir e a mangueirinha vai ficar aqui para dentro e eu acho que vai dar super certo. Então a gente vai poder usar o banheiro tanto atrás quanto na frente. contando que tenha bastante água para poder sair aqui na frente e ela esteja bem inclinada. Senão na frente não sai. Mas hoje vai dar certo. Bora! Galera, super certo. Olha ali, ó. Mangueirinha conectada a essa branca para ficar maior. E aqui eu peguei lá de trás do chuveirinho. Já está passando ali para dentro. Só mostrar para vocês que deu muito certo. E abre o nosso banheirinho aqui, ó. Show de bola. Entra aqui, ó. E olha só. Olha só. Olha só. Super certo. Ó. Top. E a Bianca tem alguma cagada ali. Como sempre. O que fez? Eu fechei aqui e aí o negocinho estava aqui e aí está lá. Hum, entendi. Normal, né? Não, não, não joga não. Não, não. É só um rechinho. Eu uso isso daqui agora. E deu muito certo aqui, ó. A engenhocazinha. Está dando certo aí? Estou lavando o cabelo hoje. Lavando até o cabelo. Dá uma espiadinha, dá uma espiadinha. Espera aí também. Olha aí. Oi. Lavando até o cabelo. E enquanto isso, está saindo ali, ó. O guisado. Na lenha. Olha aí. E o nosso amigo aqui está com o berço inchado. Passou algum bichinho ali. Nós não temos um antialérgico. Temos que fazer na farmácia. Olha aí, ó. Mas vai dar certo. Ele não está assistindo nada, então não foi caba. Você foi fazer botox? Fou com a de botox. Ah, botox. Faltava lábios. Show de bola. E o sol está se pôndo. Atrás daquela montanha. E a gente está mais uma vez em um lugar bem isolado. Só nós e algumas araras. E muito pium. Muito pium. Tem muito pium aqui. Se vê, eu passei um óleo de estronela na perna aqui. Deu uma melhorada. Mas tem muito pium aqui, tá? Muito. E é isso. Já já sai a janta. E é isso. E mais um dia se iniciou. E como é que foi a noite? Ai, a minha não foi muito boa, não. Eu estou coçando demais, demais, demais. Tem muito pium aqui. Ah, nossa amiga Jaco também falou que não conseguiu dormir direito. Porque eu estava se coçando. Olha o pé do Vinícius como é que estava. Vem cá. Ó, tudo vermelho. A gente está tudo assim, ó. A gente está de casa. A gente está de casa porque tem pium aqui o dia inteiro. Mas chegaram só de tardinha. E aí, a Bianca quer ir em uma outra ali para ver se lá tem menos. Porém, eu estava dando uma olhada aqui. O rio. Lá o rio. É a cachoeira do Barata. E mais abaixo tem a corredeira do pium. O nome da corredeira. Aí, né? Não sei se vai ter mais ou menos. Mas é isso. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente está indo para outra cachoeira. Pois é. E olha só. A fogueirinha está ali, ó. De ontem à noite. Foi muito bacana. Hoje de manhã já... Muitas estrelas, né? Já colei o nomezinho aqui, ó. Cumbi que não tinha. Ah, o Vinícius vai postar a foto que ele tirou das estrelas. Isso aí. E fomos dormindo sete e meia da noite. Isso aí. Dormindo sete e meia da noite. Dormimos quase doze horas. Porque a gente acordou doze e seis e meia. É. Eu dormi tranquilo. O pessoal reclama aí. Mas eu dormi de boa. Eu não tenho coisa não. Então, bora para mais uma cachoeira. Aventura. Aventura. Nós estamos aqui no meio dos Pium. Muito mosquito. Demais, demais, demais. Olha como é que eles estão aqui. Eles olham para a cachoeira de ovo de frio. É, isso aí ia ficar dos mosquitos. Até eu estou com a calça aqui. Porque não estou tendo condições. Acabou de picar uma aqui, ó. Mas... Terrível. Show de bola. Mas ninguém está aguentando mais. Eu não estou ligando muito. Mas o pessoal aqui está. E agora nós estamos em outra cachoeira. Cachoeira do Barato. Mas a trilhazinha aqui é bem batida. A estrada até aqui foi melhor do que do vídeo passado. E, ó. Tem até uma escadinha de pneus aqui. O Léo já estava querendo levar um pneu. Diz que estava bom. E aí, aqui parece que você é bem frequentado, né? A trilha está muito batida. Tem essa mínima estrutura aqui, né? Olha um cadeado aqui, ó. Sempre aqui. Tem essa estrutura de pneus. Tem um cabo de aço para você segurando. E tem algumas plaquinhas também, né? Então, assim, mais frequentada. Até porque o acesso é mais fácil, né? Então, acaba tendo mais gente. E aqui a descida continua. A descida não para, não. Se você quer continuar a respirar, começa a preservar. Isso aí. Aqui não é bem floresta amazônica, né? Mas tem as árvores também. Eita, onde? Eita. Aqui desce, desce, desce. Bom, vai ser para subir. Então, bora. E aqui está a cachoeira do Barata. Bem clarinha. É, lá em cima tem uma queda maior, né? Já a gente mostra. Mas olha só. É pedra no fundo, se não cascalho. E água bem, bem, bem limpinha. É, melhor para banho. Tem um poço ali. Ali para baixo talvez tenha alguma coisa. Bora logo lá. Bora logo lá. Ver se tem alguma coisa. Aqui para baixo, ó. Bem bacana. Bem limpinha a água. Ali tem uma outra corredeira bem top. Vamos ver se a gente acha que um lugar que a cachoeira fique caindo na nossa cabeça. A água é muito limpa. Olha isso. Olha isso. Olha a água. Olha a água. Vamos vergonhar aqui. Ó. Você está doido? Limpo demais. Limpo demais. Hã? Um pouco. É lodo. Lodo puro. Lodo puro. Galera, é o seguinte. Muito liso. Muito liso. E aí? Muito boa essa daqui para banho, né? Só que está muito geladada. Geladinha. Essas que são boas. Estão esperando o povo ali. Tem que descer uma pedrinha ali. E lá para baixo, nós vamos entrar em uma trilha bem ali. Lá para baixo tem um posto maior. A gente vai... Vai vir. E aqui é o final. As meninas ficaram lá. Aqui tem um cabo de aço. Uma placa de abismo. E ó. É porque ele vai caindo aqui, ó. E aí aqui foi. Não tem mais volta. É muito liso. Aqui se for deslizando, vai parar lá embaixo. Mas olha só. Isso aqui é bem alto. Bem alto. E tem bem bacana. Bem escuro. Então tem várias quedas aí. Que vai descendo rio abaixo. Muito top. Muito top mesmo. E lá embaixo dá para tomar banho também. Só que aí já é mais difícil para descer lá. Mas muito legal. Vamos voltar agora. Estamos indo procurar outra cachoeira. Ficamos um bom tempo aqui, né? Sim. Está cedo ainda. Mas a gente já vai. Só tomando um tempinho aqui. Todo dia. É. E ali na frente tem um lugar que a gente passa dentro da água que é meio perigoso. Então a gente já quer passar logo, né? Vai que vem uma tromba d'água e aí a gente não quer estar aqui. A gente aproveitou bastante. Bem legal aqui. Recomendando essa cachoeira da Barata. É do Barata? É. Então bora. É o quê? É do ou dá? E olha quem esteve aqui. Tchau, tchau, tchau. Nós, pelo mundo! Caminhos de Kombi e Extrema Norte. Conhecemos todos. Isso aí. Já está apagadinho o adesivo, hein? Tá. Pois é. Já tem muito tempo. Foi final de 2019. Isso aí. Bora ver se a gente desce aqui agora? Ai, não sei. Vamos indo devagarzinho. Tem uma trilhinha ali mais fechadinha. Os lugares mais difíceis são os mais bonitos. Bora. E a gente saiu de lá, né? Vimos ali, já fomos até os carros. Vimos o adesivo ali do Nós Pelo Mundo. E agora a gente está aqui na parte de cima da cachoeira. Uma água mais tranquila. Olha só. Se aqui fosse um cascalhozinho no fundo era legal. Mas muita pedra pontuda. E nada mais é que a parte de cima da cachoeira, né? Satisfeito? Satisfeito, satisfeito. Vamos andar um pouco dentro da água, então, pelo menos. É, aí tem muita pedra pontuda. Mas aqui já é a cachoeira, ó. Vamos até ela aqui, ver se a gente consegue ver ela de cima. E aí mais uma cachoeira. Check! Ah, tá. Galera, estamos saindo agora aqui de Vila Tepequen. Vamos descer a serra. Talvez, se a gente achar algum lugar antes, talvez a gente possa até ficar. Mas a ideia é descer a serra e procurar algum lugar aí pra dormir hoje ainda antes da cidade. E ver se a gente passa numa cachoeira que tem ali. Bora? Bora. O almoço foi por aqui mesmo, no Wi-Fi. Muito bom. Tava bom. E a Jaque fez um outro bolo. A Bianca fez a cobertura. Eles não têm costume de colocar a cobertura. Então a Bianca... Não, ela nem sabia. Eles não têm costume de fazer brigadeiro. Isso, aí a Bianca fez a cobertura. E ela faz o bolo. Tinha que ter filmado, amor. É, ela faz o bolo no fogo. No aparelho, no fogo. E dura 15 minutos. Eu vou aprender, porque eu não tenho forma. Vou fazer o bolo assim também. Show de bola. Então bora? Bora. Saindo aqui desta maravilha que é essa Vila Tepequen. Muito tranquilo aqui. Até demais. Mas é assim, durante a semana. Porque tem tanta pousada aqui. A gente acha que é final de semana que deve ficar lotadíssimo. Tem muita pousada. Então se você tiver a oportunidade de vir durante a semana e gosta de sossego, é melhor vir de segunda, quinta, sexta, já deve ter um movimento. Isso aí. Bora descer a serra, então. Vai ser o freiozinho da cama, vai dar de boa. E decidimos descer a serra. E hoje tá lindo pra ver a paisagem. Olha aqui na frente. Vou filmar tudo pra vocês. O Vinicius tá só apertando aí o freio, né Vinicius? Isso aí. Aqui essa curvinha aqui é bem doidona. Bem acentuada. Nossos amigos argentinos já foram na frente. Estão esperando a gente ali na entrada do Sesc. Isso aí. E aqui se não pisar no freio, ó. O freio montou num... Vai não, né? Vai bem, não. E é isto. Se não, nossa, a Serra é de Roraima. Acho que aqui deve ir pra gente ir, não. É, mas a gente vai achar o negócio, né? É, do índio, né? Falou que aqui tem uma... É pra onde que você puder olhar. Um índio. E aí, Beníci, como está sendo? Estamos mais ou menos no meio. E aí? Paz, essas últimas aqui são bravas, hein? Que são as primeiras, né? Apreçadinha tá? Tá indo, tá indo. E olha aqui como é que a estrada é siluosa. É muito inclinada. Muito inclinada mesmo. Aqui não tem jeito. Tem que apertar o freio. Ai, tá tão lindo o... Aqui na frente que tá parecendo um padrão. O... Vidro. Muito legal. Aqui tem um pequeno alívio, né? Acho que aqui já melhora. Ele já tem uma subidinha, né? Galera, e chegamos aqui no Lago Azul. E tá passando por cima da estrada a água aqui. Eu tô com um pouco de medo. Muito louco. Mas lá tem uns carros, nós vamos tentar chegar até lá. Eu só vou dar uma olhadinha, ver se é fundo, se não é. A comba tem um probleminha com a água. E tem um carro atrás. Nós não esperávamos por isto. Tá muito cheio. Engraçado que lá na sala do Tepequim as águas estavam no nível bem baixo. Que a gente até conseguiu atravessar lá o trilinho do gringo a pé. E não é sempre que consegue. Vamos ver que o carro vai passar. Opa! É um carro. Nossa, mas... E aí, o que vai? Vai mesmo. É, o nosso amigo aí passou aí pra nós ver como é que tava. Agora nós vamos atrás. Ai, que medo. Vinícius é louco, cara. E aqui vai só de boa. Sem pressa. Vinícius, você sabe que aqui é a nossa casa, né? Tá ligado. Aqui vai só de boa, sem pressa. Eu tô olhando só pra baixo. Não me trago. Sem pressa vai. Só não pode chover pra encher mais. É isso que eu tô pensando. E tá formando chuva. Meu Deus. Muito cheio o lago. Muito cheio mesmo, mas tranquilo. Bom que o cara passou aí pra... Pra gente ver na hora. Pra gente ver, ó, na prática. Ih, o cara vai passar de moto agora. É, mas é assim mesmo que você tá acostumado. Tem um pessoal tomando banho ali, ó. Top. Ai, ai, vai ter que ir um, hein? Vem aqui, amor. Primeiro rio da... É um lago. É um lago, mas tá igual um rio ali. É. Ah, tá, dá uma prestadinha, né? É. Tá bem lindo. Mas é bem... Parece mais... Bem legal. Parece ser top aqui, né? Parece ser top. E na verdade, isso aqui é o mesmo lago do lago do Robertinho. A diferença é que o Robertinho fez uma estrutura. Essa é a diferença. Sim. Fora isso, não tem diferença nenhuma. É. Deve ser. Se bem que tem uma estrutura lá na frente. Tem restaurante. É, mas não... Mas a gente vai parar aqui. Esse aqui é de grátis. É isso que o povo gosta. Todo mundo de boca cheia. Então, é uma delícia. A minha amiga já que fez o bolo. Eu fiz a calda. E tudo certo. Elas estão um pouco adentadas. Ela não está acostumada com a... Na verdade, aqui nem é tanto, né? Não, mas tem muito pião. Tem muito pião. Mas na... E aí, ela está inchada o pé dela. Estou sofrendo ainda. Eu estou sofrendo. Igual a Bianca, quando foi para a serra. Agora ela já está se acostumando, né? Não, não. Mas lá foi pião. E daqui a pouco nós vamos entrar, hein? Só vou terminar de comer aqui. E já estamos aqui no rio... Lago. Ai, porque é tão grande que parece um rio. Desculpa. E está muito quentinho. E olha a quantidade de peixe. Ai, que nervoso, Vinícius. Eu não vou falar. Pera aí, olha só, olha só. Tem muito. E ele fica tudo pertozinho. E a área é bem clara, não é? Olha aqui. E olha o plantio de peixinho. É, mas dá de mim. Dá. Olha só. O Vinícius está garantindo o jantar. Eu já peguei um, olha aí, olha aí, olha aí. Tadinho, amor. Tamanho. Vamos soldar que aqui é pesquisa esportiva. Vai. Vamos pegar a massa. Saiu doidinho. E aí galera, o Vinícius agora resolveu trabalhar um pouquinho. E a nossa amiga Jacque já mostrou seus dotes culinários outra vez. Aqui é o que? Isso é tacos. Ah, tá. Para burritos. E aqui é o recheio de hoje. E o que tem aqui? Aí tem cenoura, tem ervilha, milho. Grão de bico, tomate. Grão de bico, tomate e queijo. E isso é assim. E aqui é? É. Nós falamos tortillas de papas. Tortillas de papas. Para vocês é. Torta de batata. É, isso. É batata, queijo e ovos. E ovos. Tá? Tá, vamos provar e depois a gente fala pra vocês. E é isso. O nosso equipamento de hoje é esse, ó. O varalzinho aqui da humildade. O banheirinho ainda tá montado aqui. Já jogamos uma água no corpo. E lá no fundo do rio. Acho que não vai dar pra ver. E se ficar quieto dá pra ouvir os sapinhos. E aqui vai ser a nossa noite. Amanhã a gente volta. Beijo. Tô bom. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti